Seguinte, a gente vai estar acompanhando agora Fiend vs West, Fiend com a sua famosa Asuri, que tá trazendo bastante nesse campeonato, né? E West com o Bolivar, já que o pessoal aí tá puxando muito Bolivar nesse campeonato. E vamos ver o que que vai rolar. Nas próximas atualizações do Brawlhalla, ele falou que ia acrescentar a numeração exata dos danos, cara. Sim, sim, ali onde tem as stocks, ali em cima tem o rostinho dos jogadores, né? Vai aparecer o contador de dano, vai ser opcional, se você quiser desativar, você pode. Quer continuar da forma que é atualmente? Vai poder. Mas assim, pros jogadores, acho que é importante, porque tem combos que só funcionam em danos específicos. Rocket Lens, sim. Então às vezes você fica na dúvida, se já é aquele ponto, às vezes por um dano, você pode não conseguir conectar o combo. Exatamente. Acredito eu que vai ser uma boa evolução pro jogo, enquanto a gente tá conversando aqui, Fiend já desconta essa primeira história aqui. Fiend aí sai na vantagem. Fiend tá jogando legal, ele deu uma... No início da partida ele não tava tão bem, tipo, bem no iniciozinho, mas começou a jogar bem e tal. Começou a conseguir encaixar as strings. Tá indo, ó, tá indo muito bem. Nossa, foi punido, foi punido. O Light Side e o Air de Hammer, poderosíssimo do Wesley. Então, Fiend aproveitou, né, pra já deixar um danozinho ali, o Wesley, no finalzinho do amarelo ali, já começando no laranja. Pode ser uma boa vantagem pra se trabalhar, o Wesley tenta responder. Bom momento, ambos com espadas na mão. Tá sendo um torneio, a galera comentando sobre o torneio dos camis, né, mas também tá sendo um torneio da Swords, né. Tanto ali a Azul, Jayan, Bojver, todo mundo basicamente tem espada como arma secundária ali, né. Então, Fiend vai indo pra cima, muito pouco não finaliza. Talvez se tivesse contador de dano, ele saberia, né, se ia finalizar ou não. Então, dessa vez no trânsito de capa-tora, e a confirmação veio. Muito bem colocado por parte do Fiend agora. E o Wesley, que, é, com o decorrer do campeonato, ele tava jogando bastante de Rayman e... Ó, não foi punido. Aquele neutral era ali, eu vejo que muita gente tá fazendo, só que não tá acertando, mas ele pega uns lojas bem interessantes. Depois do neutral light. A ação começou a usar o Bodvar. E, pelo que eu tô vendo aqui, tá dando muito certo, né. Tanto que ele já tá aqui no top 8, né. Sim. Caraca. E aí, com o GC down light na sequência, com o side air, quase finaliza o segundo estoque do Fiend. O Wesley aí, tem que cuidar, tomar bastante cuidado aí. E, com o down air muito bem colocado de Hammer, conseguiu confirmar o nosso bonito estoque do Fiend. Teclado, controle, seu teclado. Um estoque para cada... Então, conseguiu até diminuir boa parte da vantagem do Fiend. Ainda tá na situação mais desfavorável. Nossa senhora. Mas tem jogo, hein. Esse finalzinho aí, ele vai pressionando, vai colocando mais dano com a sua espada. A vantagem agora é a mínima, qualquer um dos dois pode levar. Fiend vai saindo na frente. Coloca o dano com as suas cartazes. O Wesley aproveita o troll, ganha terreno. Consegue. Tava controlando muito bem, né. Acaba levando um hit. Quase desarmado. Ambos os jogadores com bastante dano, mas ainda não é o ponto da finalização. Quem será que vai construir o dano? Nossa. Caraca, pegou bem, velho. Puta vida. Bora lá, voltar para a partida. Mesmo mapa, sem mudança de PIX. Vamos lá. Pegou no jogo. Wesley, Fiend, não houve troca de PIX. E vamos lá. Mesmo mapa, mesmo set, mesmo personagem. Hora do show aí. Vamos embora. Bom, o Wesley aí com sua sword vai tentando aí construir. Minha configuração é confusa mesmo. Em cima do Fiend. Fiend não está conseguindo acertar bastante sequências de ataques com a sua Catar. Ele acaba parando no segundo hit. E o Wesley está conseguindo se adaptar aí à gameplay do Fiend. Mesmo que Catar seja a arma mais rápida, ou se não, uma das mais rápidas do jogo. E o Wesley aí com a sua Hammer, né, a arma mais lenta do jogo, vai ter que... Eita, quase consegue acertar um side-air para confirmar o primeiro estoque do Fiend. O estoque de cada vai se aproximando do vermelho. Tentou uma downseek, não conseguiu acertar. Nossa, Fiend, por que você fez isso, maluco? Wesley aí está muito próximo do kill damage. Wesley tinha gastado o Gravity Cancel, né, mano? Nossa, agora foi. Conseguiu confirmar o primeiro estoque do Wesley. Então, né, dando trabalho aí. Os dois jogadores, todos eles se negando aí a ser confirmados. Depois de muita insistência, finalmente o Fiend conseguiu tirar esse estoque à frente. Mas vamos ver como ele vai aproveitar essa vantagem, né? Já deixa um danozinho de Catar, mas ainda não compromete, né, a estoque do Wesley. Ele dá um dano, afasta mais uma vez. Está na busca da confirmação. Fiend tenta aumentar sua vantagem. O Wesley vai para cima e garante o empate de estoques, mas ainda na desvantagem do dano. Acabou levando aí o primeiro estoque do Fiend, igualando o jogo praticamente, né? O jogo só acaba quando termina, não é mesmo, Mazinho? Exato, exato. Não tem como saber quem vai levar. São jogadores de mais alto nível. Complicado. Dano ali, ó, bem semelhante. Fiend levemente à frente ali, mas, cara, uma sequência ali pode ser tudo igualado. O Wes consegue acertar ali os seus hits. Vai tendo ali uma troca bem igual ali entre eles. Mas, ó, na troca, em geral, o Fiend está levando a vantagem. Quase confirma. O Wes vai gastando tudo para voltar. Está na parede, esperando uma brecha. Consegue entrar, mas é recebido de braços abertos da Azur ali. A SIG precisa para confirmar esse estoque e virar o jogo, hein? O Wes agora na última estoque. Poderosíssimo. Essa Downsig acabou aí levando a segunda parte do Wesley. Acaba construindo aí o Fiend uma vantagem, né? Em comparação ao último jogo, o Fiend está em bons lençóis aqui, né? Fiend está indo muito bem nessa partida. Mas o Wesley aí consegue... Nossa senhora, se dá um edge muito rápido. Tem que tomar bastante cuidado, né? Em comparação com a última partida, ele estava agressivando no fim da partida. E, pô, agora no final da partida, Fiend está tentando buscar aí uma finalização. Neutralite, Downlight, recover. Caraca, a gente voou muito. Pegou a leitura de Wesley. Ah, não. Tá bom. Bora aí. Eles demoraram para pôr a partida, mas Fiend estava... Rapaz. Neutralite, Neutralite. Então, esse aí é um jogo importante para saber qual deles vai estar mais próximo aí de definir o set. Exatamente. O Wesley agora está começando a construir bastante dano em cima do Fiend. Já vai com o side-air ali, fazendo uma pressão upstage. Ai, o recovery no throw, mano. Uma snipada de sword acaba levando o primeiro estoque do Fiend. Ainda no amarelo. Muito bom, muito bom. Vantagem inicial muito boa. Ele vai tentar basicamente um estoque inteiro de vantagem. Coloca o mesmo dano. Ambos ali no início do amarelo. O Wesley aí realmente vindo com tudo. Acho que ele ficou chateado em ter perdido o jogo anterior. Está querendo aí realmente mudar a situação. Pegar a vantagem de novo. Duelo de espadas aí. Ambos aí colocando bastante dano. A troca está sendo igual, mas a vantagem é para o Wesley. Já que ele está um estoque à frente. Então, se os dois colocam o mesmo dano ali, ele vai estar sempre um passo à frente. Não está querendo deixar o Fiend. O Fiend vai ter que, olha aí, vai ter que malhar nessa partida para conseguir voltar. Acho que, mano, não sei. Não bota fé, não. Pode levar o Fiend agora para o último estoque. Vai na busca. Quer encerrar agora. Nossa senhora. Tentou sair de era ali. Puta vida. Muito próximo aí. Só mais um estoque. Separa ele da vitória. E do 2x1 no placar. Exatamente. O Wesley aí está se provando aí. Em comparação à última partida. Está conseguindo... Eita, só porque eu falei downlight de recovery de EC do Fiend. Acaba levando o primeiro estoque do Wesley. Entretanto, contudo, todavia, o Wesley ainda permanece com um estoque inteiro de vantagem. Vamos ver o que o Fiend vai fazer para recuperar esse jogo, cara. Porque até agora está apertado. Então, mas, cara, vou te falar que várias vezes o Fiend, em situações, às vezes até piores, conseguiu dar a volta por cima. Então, não pode ainda cravar que a vitória é garantida para o Wesley. Porque o Fiend, ele realmente tira essas cartas na manga. Não entendi aquele downlight invertido ali dele, mano. Não quer deixar chance de retorno para o Fiend nesse jogo. Aí, tendo troca de dano. Mas, mais uma vez, cara, o Wesley sempre mantendo aquele passo à frente. Aquela estoque de vantagem. Bem próximo aí de levar para a zona de finalização. Já está ali no finalzinho do laranja chegando. Nice. Fiend com uma grande jogada. Olha, ele pega muito bem esses downlights, viu? Mas, ainda assim, bem próximo de perder esse jogo. Muito bem colocado. Uma das grandes vantagens aí do Fiend é que ele consegue agir muito bem sob pressão. Ixi, perdeu a arma. Tanto que tem até um... Até um meme rolando aí pela comunidade brasileira aí de Brawlhalla é que o Fiend não perde de 2x0. Bora lá. Cara, o Fiend... Não duvido que o Fiend conseguiu levar, mas está muito perto do 2x0 aí. Conseguiu ganhar um set, tá ligado? O Fiend tem que levar duas partidas seguidas, putz. Caso o Fiend venha vencer essa partida. Exatamente. O Fiend está retornando aí, né? Ao topo, né? Ao auge que ele costumava ter antigamente, né? Porque ele é um dos dinossauros da comunidade, né? Como dizia o... O que? O Fiend? Nice. O Pansky disse isso. Não lembro, mas certamente aí disse muito bem, né? O vovô da comunidade. O Fiend aí. Muitos filhos dele aí, os jogadores aí da nova geração. É que dizia, a velha guarda, não é mesmo? Exato, exato. Ele e o West também, é um dos jogadores bem antigos aí. Por muito tempo, aí, os rivais aí da região, que era assim... Ou o Fiend vencinho. Era sempre assim, Grand Final, era sempre um contra o outro. Durante muito tempo teve essa rivalidade. Nice. No jogo aqui, o West acabou descontando a estoque à frente, mas levou muito dano. Então, dependendo aí do que o Fiend conseguir, rapidamente vai ter aquela igualdade na partida. Vamos ver. Pegou o Catars, vai indo para cima. Vai depender aí do quanto tempo o West vai sustentar esse estoque. Exatamente. O Fiend aí está buscando uma finalização. O West aí já está dando um passo para trás, né? Está esperando ali uma reação. Está atacando de vez em quando. Está tentando ali uns ataques meio isolados, só para tentar garantir um pouco de dano antes. Uh, finalizou, mano. Ele demorou tanto para morrer que eu achei que ele ia ficar voando, só. É, o Fiend aí acabou levando um pouquinho de dano, mas nada que comprometa a estoque. Tem partida, tem jogo, totalmente em aberto. O Waze agora pega o seu Hammer. Vamos ver como ele vai conseguir trabalhar contra essas Catars aqui tão afiadas, né? O Fiend é um grande jogador de Catars aí por muito tempo. Jogou de Queen Eye, jogou de Azuri, jogou de vários piques aí. Caralho? Consegue trazer. Jogou de Caspian. Realmente aí o cara que tem uma pool muito vasta aí com essa arma. Sempre trazendo um excelente desempenho. O Waze vai conseguindo aí igualar as coisas. Não tem vantagem agora para nenhum dos lados. Ambos ali no vermelho. Desarma o Fiend. Não. Consegue contestar o retorno dele. Será que vem a confirmação? Está lá. Era melhor ele ter vindo por baixo, né? Mas de qualquer jeito o Wesley conseguiria pegar ali com um ataque ou até com um downlight, né, mano? Complicado. O Fiend, entretanto, aí o Wesley já está um pouco mais avariado. Qualquer coisinha ele pode ser finalizado. Bom. Foi exatamente. Está igual, galera. Tem chance para o Fiend ainda. O que ia acontecer, realmente. O Fiend. O Fiend muito igual. Estava ali realmente o Fiend buscando essa oportunidade. no primeiro vacilo que o Waze passou pela frente dele. Já garantiu a confirmação. Agora ambos na última stock. Em mesmas condições. Vamos descobrir aí qual é o nosso destino, né? Se vamos para o próximo set. Mano, o playstyle dele está muito parecido com o do Broly, velho. Quando o Broly jogava camping. Opa. Boa jogada dele. Tentou fechar ali com a SIG. Mas, por sorte do Waze, né? Estava ali acabando o stage. Ele aproveitou para tecer. Ainda assim, que pressão final do Fiend. Ele não quer ceder. Quer esse quinto jogo de qualquer jeito. Olha isso. Mano. Ele simplesmente dominou, velho. Última partida. Último stock, né? Bora lá. Quinto jogo, mano. Não, quinto jogo não. Quarto. Nossa, eu estava achando já que estava na partida decisiva. Não, pera. É quinto jogo, então. É que estava ali 2x1. Agora eles trocaram 2x2. Então é o quinto jogo mesmo. Os jogadores aí conseguiram 2 vitórias. No jogo final, o Fiend teve um grande desempenho. Vai começando bem esse jogo. Nice. Praticamente intocado mais uma vez. Começou bem, mano. Nossa, ele está com quase um estoque de vantagem. O Fiend está tendo um desempenho incrível, absurdo com o passar desses jogos. E o Fiend tem uma boa, como fala, adaptação. Assim como o seu filho, o Yus, Laminha, ele tem uma boa adaptação. Se é que ela dá um sig e pega, mano. Vai ver que ele se comporta de maneira diferente com o passar do jogo. Ele parece que consegue counterar. Eita! Eita, o Wesley vai conseguir voltar. Conseguiu retornar por pouquíssimo. O Wesley já está muito próximo do que o Damage. O Fiend ainda com uma estoque inteira de vantagem. E o Fiend não está nem ainda no vermelho. Ele está no finalzinho do laranja ainda. Pode, talvez, segurar mais um danozinho. Agora o Waze consegue somar um pouco mais. Tentou pegar o retorno dele. Vai pressionando. Quer descontar, mas ainda é a vantagem de um estoque inteiro. Meutra o sig. O Fiend também tentou a sua sig, mas ninguém se acertou. Manda o Waze para longe. Ele resiste. Vai tentando voltar. Fiend tentou ali a malícia de descer um pouco e puxar no recovery. Caraca, e esse wake up, mano? Acabou não sendo o suficiente para finalizar. Enquanto eles vão trocando o dano, a vantagem vai só aumentando. O Fiend agora na primeira estoque, enquanto o Wesley está na última. Lembrando que é jogo decisivo. Quinto jogo. A situação vai ser definida agora. Exatamente. O Wesley já está em maus lençóis. Deu para ver que o Fiend conseguiu farmar bastante dano com o passar do jogo. E que deu para ver ali no segundo estoque do Wesley que só o Neutral Light foi o suficiente para ser finalizado. E vamos lá. O Fiend conseguiu ser confirmado pela primeira vez. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Wesley nesse último estoque. Porque, pelo que eu estou vendo, o Fiend continua batendo sem parar aqui. Uma sequência de Neutral Light. Nossa Senhora. E, cara, só vai construindo dano. De pouquinho em pouquinho vai se alcançando ali a vitória desses set. É, vai só aumentando sua vantagem. Cada hit deixa ele mais próximo da próxima etapa. O Wesley já está no vermelho. A qualquer momento pode ver a confirmação. Ele não desiste. Tem o Hemery em um sonho. Acaba perdendo o Hemery talvez até o sonho. O Fiend vai caçando. Tem suas catars. Tem o controle do jogo. Tem o domínio. Tem a sequência. Acaba errando o recubra. O Wesley vai para cima. Tem a sua espada. Tenta ainda somar dano. O problema é que ele ainda tem uma estoque inteira pela frente. Nossa Senhora, mano. Esse sai dinheiro do que eu não esperava, viu? Caraca, partidas muito boas, viu? O Fiend, desde o último estoque da partida passada, ele começou a dominar muito. E eu gostei de ver. Gostei de ver. Ficou bonito. É nóis. Gente, se inscreve no canal. Não se esquece, hein. É nóis.